E aí meus amigos, beleza? Estamos de volta aqui no canal pessoal E para quem já é inscrito nosso, seja muito bem-vindo novamente E para quem ainda não é inscrito, está chegando agora, seja muito bem-vindo Espero que vocês gostem dos nossos conteúdos E meus amigos, hoje a gente vai dar aquela pausinha aí no vídeo sobre nossa coponia Nossa criação de peixes em pequenos tanques Que a gente gravou uma sequência e tinha ficado um vídeo que eu estava devendo para vocês Porque a gente sempre está buscando atualizar vocês sobre o que está acontecendo E é um vídeo que o pessoal tem pedido bastante para a gente Que é sobre a silagem ensacada Como eu já falei para vocês, a gente parou de entregar o leite Então a gente está mexendo com pouco leite agora Só que a gente continua aí tratando dos animais Ficou alguns animais aí E esses dias agora a gente trocou aí, né? Nossas vacas aí mais eradas, mais velhas Em bezerras, pessoal Então ainda a gente está com bastante animais aqui na propriedade Então a gente necessita estar tratando desses animais E ficou um vídeo aí que eu estou mostrando para vocês O resultado da nossa silagem ensacada Aí teve muitas pessoas perguntando para a gente Que queriam saber qual foi o resultado final E uma outra dúvida também Que teve gente perguntando aí Que eu gravei há algum tempo aí Um vídeo fazendo a silagem de milho aí Que era a silagem teste que eu fiz Quem acompanha a gente há mais tempo aí Assistiu aí no canal Para quem ainda não assistiu Que a gente estava amadurecendo a ideia De estar trabalhando com a silagem ensacada Então eu fiz um teste aí fazendo a silagem de milho Naqueles sacos de lixo E eu utilizei o Yakult como inoculante E aí eu fiz o do Capiaçu agora Como era uma quantidade maior E eu não tinha experiência com ele Eu preferi estar trabalhando aí Com inoculante comercial, né? Então eu mostrei para vocês aí Quando a gente estava fazendo a silagem do BRS Capiaçu E aí há pouco tempo agora Algumas pessoas vêm me perguntar Ah Diego, mas você fez a do milho com o inoculante Yakult Falou que deu certo Mas não quis utilizar ele no BRS Capiaçu Por quê? Se deu certo Pessoal Como eu falei para vocês Eu não tinha experiência com o BRS Capiaçu É a primeira vez que a gente estava trabalhando Com a silagem sacada em grande quantidade Que eu fiz o teste Mas foi pouca quantidade Então quando a gente está fazendo o teste A gente faz em pouca quantidade Se deu certo Muito bom Mas se não deu certo A perca vai ser mínima Aí eu pensei Eu nunca trabalhei com a silagem sacada em grande quantidade É a primeira vez Então primeira experiência Como que eu vou trabalhar com Yakult Sendo que eu não fiz o teste no BRS Capiaçu Em grande quantidade Então eu fiquei pensando Eu posso fazer E pode dar certo Ou eu posso fazer E eu vou perder minha silagem toda Então eu preferi trabalhar com o inoculante comercial Que foi um resultado sim muito bom Então agora Em breve Agora a gente vai estar fazendo aí Uma silagem de BRS Capiaçu Porque a nossa capineira Vai sobrar aí Então a gente vai aproveitar Que ela está na idade boa De estar fazendo a silagem dela aí E vai ensacar e guardar Porque mais para o final do período da seca A gente vai precisar E como eu falei para vocês A gente diminuiu as vacas adultas aí E a gente agora está com bezerras Então a gente tem uma quantidade de pasta aqui Que vai fornecer para elas agora Pastagem Que vai dar para a gente ir Até mais na frente aí Mas para o final da seca A gente vai precisar aí Para estar acabando de completar Esse período seca aí Que a gente sabe que É um período bem complicado Deu uma pausinha no vídeo aqui pessoal Porque a gente Recentemente também adquiriu aí Duas cabritas aí E elas vieram amorjando Teu com que perdeu a cria Aí eu estou escutando aqui Chegou nos cabritas emberrando Fui dar uma olhada ali Ela está parindo ali pessoal Por isso que Eu dei uma pausinha aqui Mas depois eu mostro para vocês Para o final do vídeo Vamos lá ao conteúdo do vídeo né pessoal Então como eu estava falando A gente vai necessitar aí Dessa silagem sacada Que a gente vai guardar agora Mais para frente E eu vou aproveitar E fazer o teste com o Yakult Pessoal Já andei dando uma pesquisada Muita gente fez aí E falou que deu certo Então a gente também vai fazer aqui Aí dando certo A gente vai começar a implantar Esse inoculante aqui Porque é um inoculante bem mais barato Porque eu comprei o comercial aí Para tratar 50 toneladas De silo E ele saiu para mim A 150 Então assim Se a gente for trabalhar Com muita silagem Acaba ficando caro A gente trabalha com inoculante comercial Mas a dúvida do pessoal aí É para saber se deu certo A nossa silagem Pessoal Deu alguns probleminhas aqui Mas é aquela de Que a gente fala Primeira vez que a gente faz Não tem experiência Então acaba que a gente Comete alguns errinhos aí Mas que É Diz É bom que ocorreu Porque a gente vai corrigir Então eu vou Estar mostrando para vocês Aqui agora O resultado da nossa silagem Então Então pessoal A nossa silagem aqui Ela já está Praticamente acabando aí Porque a gente estava Com as vacas aí no coxo Antes da gente trocar elas Então a gente gastou Bastante de silagem aí Nossa silagem aí Está só Se não me engano Tem uns 4 ou 5 sacos Então aqui Nosso galpão Está bem bagunçado aí Mas a gente vai estar Organizando isso aqui Porque Como eu falei para vocês aí Em breve A gente vai estar Silando mais uma quantidade Para estar guardando E a gente vai organizar aqui Mas Está aqui Pessoal Acho que a gente está com 4 sacos Pessoal Eu falei para vocês Que eu achei que eram 5 Mas é 4 sacos Que a gente está trabalhando aí Então Ainda tenho Esse aqui Olha pessoal Vou mostrar para vocês Esse aqui é de milho Então É uma silagem de milho Para quem acompanha a gente também A gente acabou misturando Um capim Guatemala Nele Para estar Fazendo a silagem Porque o nosso milho Que a gente fez Estava passando Passou bastante Estava bem seco E bastante matéria seca Mas isso aí Fiz Deu certo também Vou estar abrindo aqui Para mostrar para vocês também Mas esses 3 Aqui Tem esse aqui Aqueles dois ali É de BRS Capiaçu Aí muita gente perguntou lá Ah Diego Mas e o Silo Quer ver o resultado Então a gente vai ver O resultado aqui Pessoal Aí como eu falei para vocês A gente cometeu Alguns erros Pessoal Um dos erros Assim Que até foi uma falha minha Que eu que comprei A sacaria Comprei também A abraçadeira O enforca gato Para a gente estar vendo Dando saco Aí Essa abraçadeira Que eu comprei Pessoal Ela veio fina Quando eu comprei Eu não me atentei a isso Então ela veio fina E não Deu para a gente Vedar como a gente Queria o saco Porque a gente Até tentou E apertar o máximo Possível Só que o que que acontece A abraçadeira Ela veio muito fina Então a gente Quando Foi apertar demais Ela estava quebrando Estava arrebentando Então a gente Apertou aí Uma quantidade Mas mesmo assim Não foi o suficiente Para alguns sacos Aí aqui ó Pessoal Vou estar mostrando Para vocês Olha o resultado Da silagem Acabei de abrir aqui Como vocês podem ver Então Esse aqui Até que não teve perca Pessoal Deu uma manchinha aqui Vou estar mostrando Aqui para vocês Deu uma manchinha aqui Aqui deu outra Mas em vista A gente Praticamente Não perdeu silagem Aqui Então Alguns sacos Pessoal A gente Perdeu esse miolo Aqui Esse meio aqui Aí a gente Perdeu uma quantidade Mais ou menos Assim de silo Porque essa silagem Embolorou Então a gente Teve que descartar ela Mas foi Uma pequena quantidade De sacos Que isso aconteceu E A gente perdeu Por causa da abraçadeira Pessoal Como eu falei para vocês Foi uma falha Na compra Dos materiais Aí Porque eu não Me atentei a isso Aí quando chegou Aqui que eu vi Que a gente Foi ver a da Osaka Eu falei Isso vai dar problema E acabou que deu Pessoal Mas A gente Ficou bem satisfeito Aí pessoal Como vocês podem ver Aí como eu falei Para vocês A gente usou Inoculante Comercial Eu mostrei Eu mostrei para vocês Quando a gente Estava fazendo E aqui dá para ver A quirela E o fubá de milho No meio A gente também Utilizou o fubá de milho Então quem não Acompanhou Como foi o processo Dessa silagem Aqui Acompanha Aí no nosso canal Que a gente postou E a gente Trabalhando com essa silagem Então é isso aí Pessoal É uma silagem Com a cor Muito bonita E assim Os animais No começo Teve uma resistência A alguns Mas isso é comum Porque a palatabilidade Do capim É menor Do que a do silo De milho Mas assim Foi uma semana O gado Adaptou E comeu super bem Colocava Não sobrava nada A gente tratava Três vezes ao dia Sempre que a gente Colocava e comia tudo Então não teve Nenhuma vaca Que teve uma rejeição Total assim No começo Algumas já comeu Logo de primeira Algumas Teve aquela resistência De colocar a boca E nem mastigava Triscava A boca Lá no silo E já recuava Mas foi só No primeiro Segundo dia Depois elas foram Adaptando A gente misturando Silagem fresca E silagem de milho E elas aceitaram Bem aí pessoal E essa aqui Como eu falei pra vocês É a silagem De milho Que eu fiz aí Pra quem acompanha Eu mostrei também Uma silagem de milho Que o milho Tava bem seco Já tinha passado A gente nem tava Planejando fazer Mas acabou Que a gente fez Vou tá pausando Pra abrir o saco Aqui pessoal Aí eu abri aqui Meus amigos E esse aqui Acabou perdendo Pessoal Porque Como eu falei Pra vocês É bastante palha Então eu só Perdeu essa camada Superficial Aqui também Então Esse aqui Eu não usei Inoculante Só usei o capim Pra gente Tá fazendo aí Pra tá Ocorrendo a fermentação Mas acabou Perdendo essa camada Isso aqui É o último saco Também Então eu vou Mostrar aqui pra vocês Perdeu aí Essa primeira camada De cima E também Por causa da abraçadeira Pessoal Do enforca gato Que a gente utilizou Porque ele não veda totalmente Porque se a gente Fosse apertar mais Ele quebra Ele arrebenta Ele não aguenta Então é isso aí Pra quem tava aí Querendo saber Do resultado da silagem É pra gente Aqui um resultado Muito positivo Então Deu uma silagem De boa qualidade Conseguiu conservar bem Eu não tenho certeza Que mais que Essa silagem Já tem uns Quatro meses aí Então até agora Assim Conservando super bem É Então a gente Ficou muito feliz Porque Quando a gente Fez de milho Aqui Há dois anos A gente perdeu Muita silagem Uma perca De uns 40% Eu mostrei também No canal Pessoal Então a gente Sempre tá mostrando aí O positivo E o negativo Que a gente Tá fazendo aqui Na propriedade Então Silagem sacada Aí galera Gostei demais Pela primeira experiência Aí Mas agora A gente já tem Uma experiência boa Aí pra fazer A vedação do saco Tirar todo o ar Que a gente Já fez uma vez Aí né Vai fazer agora Novamente Então a gente Já tem uma ideia De que a abraçadeira Tem que ser Uma abraçadeira Mais forte Então Assim Muito positivo A experiência Da nossa silagem Sacada Então era isso Pessoal Que eu tinha Que mostrar pra vocês Hoje Porque muitas pessoas Estavam perguntando Que queriam ver O resultado final Então o resultado final Foi esse aí O resultado Pra gente aqui Muito positivo Então meus amigos Tá aqui o motivo Da gente ter Parado o vídeo Aquela hora Porque os cobritinhos Estavam berrando E a bichinha Estava aqui Parindo Até acabam de parir Ainda Já nasceu dois Gente Como eu falei A gente estava Com duas Aquela ali acabou Coloca nas crias Pra fora Antes do tempo Essa daqui Agora acabou de parir Pariu dois Mais pra frente A gente mostra Com detalhes Pra vocês Que a gente Tá começando Aqui também Tá trabalhando Com criação De cabritos E pra quem Acompanhou a gente Até aqui Comenta aí Curte o vídeo Indica o canal Pros amigos E dá aquela força Pra gente Até a próxima Valeu